Música 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 Dentre as soluções inovadoras que a Jornada Paulista de Radiologia ofereceu à comunidade médica está o equipamento portátil digital. Quem explica melhor essa solução oferecida pela Shimatsu do Brasil é Marcelo Javier. Marcelo, como é este equipamento? Ok. A ideia do equipamento é poder trazer o que existe de mais moderna tecnologia digital para a área de radiologia. Então nós vamos realizar o procedimento. A partir do procedimento, 3 segundos, nós já temos a informação que pode ser visualizada no próprio equipamento. Isso facilita com que toda a parte de procedimento seja feita em emergências, em centros cirúrgicos, em leitos de UTI, onde normalmente não existe equipamento fixo para dar essa informação, seja de uma forma dinâmica e através de um sistema por envio de imagens wireless, essas imagens que são adquiridas do equipamento já são enviadas para o PAX. Então nós, por exemplo, fazemos um procedimento no quarto andar, onde tem toda a rotina do leito de UTI e ao mesmo tempo que é realizado o procedimento, o médico que está no PAX ou na sala de laudo recebe essa informação de forma praticamente imediata. E para a Shimatsu do Brasil, qual a importância de estar aqui na Jornada Paulista de Radiologia? A importância é justamente poder trazer essa tecnologia ao conhecimento de toda a área ou de todos os profissionais que envolvem esse segmento. Ou seja, isso vai desde o profissional usuário, técnico, operador, assim como os grandes centros que necessitam ter essa tecnologia e facilitar o procedimento, o atendimento ao usuário final, também facilitando toda a parte administrativa, porque isso tem uma economia de tempo. E você está falando de uma tecnologia de ponta. Então é o que vem substituir, é o que nós chamamos de serviços analógicos, ter uma tecnologia digital de ponta para serviços do público em geral. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Essa foi a participação da Shimatsu do Brasil, aqui na Jornada Paulista de Radiologia. Mais informações você confere no nosso site, saúdeonline.net.br. Legenda Adriana Zanotto